que fala em Tiago, é Tiago Farolito? Tiago Vasconcelos, e ele já respondeu, ele já está assistindo o programa, a manchete diz o seguinte, Tiago está com Marco Aurélio, Tiago está com Franzé Silva, Tiago está com Doutor Vinícius, Tiago está com quem? Tiago, no caso, é o suplente de deputado estadual do MDB e atual coordenador lá da Ascendifol, Tiago Vasconcelos, tem registros dele, que a gente vai mostrar a partir de agora, a Nájula vai colocar aqui na tela do seu canal, e eu vou descrever para você que está na rádio, ele com o Doutor Vinícius, pré-candidato do PT, do Partido dos Trabalhadores, a gente já havia mostrado aqui conversas dele com o Franzé Silva, presidente da Assembleia, e o partido dele, o MDB, bem, está ligado ali ao PSD de dado, que tem como pré-candidato o deputado federal Marcos Aurélio Sampaio. Quando o Amadeu mostrou a manchete no início do programa, ele mandou a seguinte resposta, Ari, não estou com nenhum por enquanto. Eu fui sondado... Eu sei com quem ele está. Deixa eu só falar aspas, abre aspas, fui sondado pelo Franzé, através do deputado Evaldo Gomes, e hoje, hoje, entre as solenidades no litoral do Piauí, Doutor Vinícius me chamou para conversar. Conversamos. Em relação ao deputado federal Marcos Aurélio Sampaio, ele ainda não conversou comigo, não tivemos nenhum contato, fecha aspas. Revela, Ananias. Vai lá, Ananias. Não. Rapaz, o Tiago está com o Rafael. Verdade. Aí dá o Vinícius. Para onde o Rafael indicar, ele vai. Porque você não estiver com o Rafael, né, Ananias? Pois é. Ele está com o Rafael, e estando com o Rafael, está com o Vinícius. Pois é, está com o Vinícius. Matou a charada, Amadeu. Boa, boa. Ananias Lorde, Ananias Lorde. Ananias Lorde, botou... E não é só o Tiago, não, viu? Ei, que difícil, mano. Tem um monte. Tem um monte. Tem um bocado. Conversando, conversando, conversando. Me diziam... Na hora, estão com o Rafael. Não, me diziam o Pedro Cariço. Tem um bocado aí que estão com um e estão com o outro. Mas se o governador chamar, estão com o governador. O Pedro Cariço me disse, estão com o governador. Como foi que disse o Pazuello, no dia D, na hora H, é Rafael. Atenção para... Socorro Sampaio ao vivo. Socorro Sampaio ao vivo. Viena, na Áustria. Olha ela aí. Olha ela aí. Olha que luxo. Olá, olá, olá. Boa tarde. Que luxo. Boa tarde, Brasil. Os jogadores. Hoje só jogadores, né? Hoje só jogadores. Jogadoras são de folga. É um processo.